Música Ok, quando a gente fala de tecnologias aplicadas a Smart Grid ou redes inteligentes, a gente tem dois grandes segmentos. Um deles é a rede de telecomunicações, uma vez que os dispositivos que vão estar conectados nessa rede, eles vão estar ou nas residências ou eles vão estar nos postes e espalhados pela cidade. Então essa rede de comunicações passa a ser essencial, porque ela precisa ter uma capilaridade muito grande e ela precisa tratar um volume de dados significativo dentro de uma rede. O outro ponto fundamental é relacionado à avaliação dos dados, ou seja, dentro do centro de operações você vai receber esses dados, tanto de chaves, medidores, equipamentos na rede elétrica, você vai precisar monitorar esses equipamentos e enviar comandos. Então a central de operações e o volume de dados que precisa ser tratado exige uma infraestrutura de TI e uma infraestrutura de análise de dados, chegando a ser inclusive Big Data, nesses casos, para todos os clientes de uma distribuidora, eles passam a ser dois focos bem importantes, ou seja, telecomunicações e assento de monitoramento e avaliação de dados.